Bom gente, vamos ao início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. Eu vou fazer aqui mais uma sessão referente à playlist Compreendendo o Gozo na Psicanálise. Quem quiser ter uma compreensão abrangente com relação a essa temática, entra lá nessa playlist e aí você vai encontrar o primeiro vídeo falando desse assunto e a partir daí você passa a ter uma compreensão gradativa, uma construção gradativa com relação a essa temática na psicanálise. Então, eu vinha falando no vídeo anterior, tratando-se dessa playlist, que Freud começa a compreender que há algo no aparelho psíquico que ultrapassa a tendência do princípio do prazer. Falei bastante do princípio do prazer no vídeo anterior e por isso é importante vocês assistirem desde o primeiro vídeo. Então, bom gente, vamos lá, né? Vamos construir esse conhecimento acerca do gozo da psicanálise de forma bem meticulosa, certo? O que é que acontece? Nas suas práticas, nas suas práticas clínicas, Freud já havia percebido que o objetivo inicial, o objetivo primordial do tratamento analítico era o de tornar consciente o material inconsciente, tornar consciente o que está na consciência, para que esse material, ele possa ser trabalhado, né? Para que essa ferida, ela possa ser mexida e assim ser resolvida. Então, o que é que acontece? Freud, ele começa a perceber que esse é um feito que nunca vai ser alcançado em sua totalidade. Não é possível, no processo analítico, fazer consciente o que está inconsciente em sua totalidade. E aí Freud percebe que o paciente, ele é incapaz de recordar a totalidade daquilo que está recalcado na inconsciência, né? E aquilo que lhe é possível recordar é que lhe é impossível, na verdade. Aquilo que ele não consegue recordar pode ser aí exatamente a parte essencial. A parte que justamente seria aquela parte essencial para ser mexida, para ser trabalhada. Carla, o que é um conteúdo recalcado, né? Muita gente está começando os estudos agora na psicologia, na psicanálise e de repente pode ficar perdido nesses termos. Vamos lá, o que é que é um conteúdo recalcado? O recalque é um mecanismo de defesa, um mecanismo de defesa do ego, né? E esse mecanismo, ele atua contra ideias incompatíveis com esse ego, né? Que muita gente vai achar e algumas literaturas de forma equivocada assemelham o recalque com a repressão. Mas não é. Vamos lá, vamos ter uma visualização aqui do que é recalque e do que é repressão. Aqui está Aqui está Aqui está o aparelho psíquico, certo? Aqui está o aparelho psíquico. Aqui temos a consciência e aqui temos a inconsciência. Consciente e inconsciente, certo? Então, o teu consciente está cometido aqui por uma ideia, está cometido por uma ideia que é incompatível com o teu ego. É algo que está causando um desprazer, né? É algo que está causando um mal-estar. É algo que o teu ego não está conseguindo lidar. Então, o que é que acontece? Teu ego vai entrar em ação com o recalque. Aqui a gente tem a força do recalque. Ele vai entrar em ação com esse recalque. E vai fazer, sabe o quê? Levar esse, essa ideia que está te causando um desprazer, que está te causando dor, que está te causando um mal-estar. Esse recalque vai levar essa ideia para o teu inconsciente. Então, ela já não existe mais na consciência. Porque o recalque a levou para o inconsciente. Então, o recalque trouxe ela aqui. Aqui vai ter a repressão, que é uma força. Veja, aqui vai estar a repressão, que é uma força que vai estar aqui atuando para que essa ideia continue na inconsciência. Para que essa ideia continue no inconsciente, certo? Então, veja que trata-se de forças diferentes, certo? O recalque vai atuar levando essa ideia desprazerosa para o inconsciente. E a repressão vai estar aqui, atuando para que esse conteúdo não volte para o consciente. Muito embora, em alguns momentos, ele vai conseguir enganar a força da repressão. E vai vir, sim, para a consciência, mas vai vir de forma disfarçada. Esse disfarce vai se dar pelo deslocamento, vai se dar pela sublimação, né? Que Freud, enfim, vai falar sobre isso. Que não é o caso agora para esse vídeo aqui, tá? Bom, então, vejam, Freud, o que é que ele vai perceber? Ele percebe que quando seus pacientes não recordam, eles repetem, né? Porque qual que é a finalidade da análise? Trabalhar para que esses conteúdos inconscientes possam tornar-se consciente, a fim de que o sujeito recorde, a fim de que ele fale sobre essa ideia que ele causa desprazer, para que isso possa ser trabalhado, para que ele possa, sim, trazer, dar um significado, para que ele possa dar um sentido, um direcionamento a isso aí. Que é a partir daí que se dá, né? Quando o paciente, quando o sujeito, ele começa a dar um direcionamento para o seu sofrimento, para as suas dores, para o que lhe causa desprazer, é quando, de fato, a análise está fazendo efeito. E aí, o que é que acontece? Mas, nem tudo, Freud vai perceber que nem tudo vai ser possível dos seus pacientes recordar. E aí, o que é que acontece? Eles repetem. E aí, repetem como? Aquilo que eles não conseguem recordar. Eles repetem na transferência, né? Eles repetem na transferência situações que não incluíam qualquer possibilidade de prazer. Carla, o que é transferência? Bom, a transferência é o deslocamento, né? É o deslocamento do sentido atribuído a pessoas do passado para pessoas do nosso presente. Então, essa transferência, ela é executada pelo nosso inconsciente. Então, para Freud, para a teoria freudiana, esse fenômeno é fundamental para o processo da análise. E aí, essa transferência no set analítico, ela vai se dar justamente para a pessoa do analista. Ah, eu sinto pelo meu analista um afeto tão grande. Eu me sinto protegida por ele, né? Bom, tu tá transferindo para o teu analista aquilo que tu sentia pelo teu pai quando criancinha. Então, são sentidos, são sentimentos atualizados para pessoas do presente, sentimentos esses, que fazem parte aí do passado, entendeu? Então, é a partir daí que Freud percebe essa repetição. É a partir dessa transferência. Mas nem sempre essa repetição está acometida pelo prazer. Essa repetição, ela está acometida, ele percebe, por um desprazer também. E aí, ele se dá conta que seus pacientes, muitas vezes, repetiam na transferência situações que não incluíam qualquer possibilidade aí de prazer. Então, o conteúdo que estava sendo repetido ali era essencialmente marcado pelo desprazer. Um desprazer mais profundo. Então, sendo esse desprazer mais profundo, seria uma força que excedia os limites do princípio do prazer. E aí é quando Freud percebe que o princípio do prazer não é o princípio dominante. Porque existe uma força que o excede, né? Então, ali não havia aí, nessa repetição por meio da transferência, relação com qualquer vivência prazerosa. Ainda assim, mesmo sem ter, sem ser uma vivência prazerosa, sem estar aí acometido por qualquer tipo de prazer, mas o sujeito reproduzia esses fenômenos. E essa reprodução se dava sob a pressão de uma compulsão, né? E, sendo esse desprazer muito profundo, há, portanto, algo nessa repetição que exige uma satisfação. E essa satisfação não é um prazer. É algo que vai além. Porque aí trata-se de um desprazer mais profundo, que o princípio do prazer não consegue dar conta. Então, a repetição nessa situação transferencial, exatamente por ser uma repetição da dor, mostra-se incompatível com o princípio do prazer. O princípio do prazer não vai dar conta disso. Então, existe algo maior no psíquico, algo maior na mente, que excede esse princípio do prazer, fazendo assim com que esse princípio do prazer não seja o princípio dominante na mente. Tá bom, gente? Bom, então, como esse princípio do prazer não consegue dar conta desse excesso, então ele não é mais capaz de explicar esses fenômenos, tá? Então, existe algo na mente muito maior. Bom, então, gente, eu vou me ater aqui, porque a gente vai construindo aos pouquinhos esse conhecimento acerca do gozo na psicanálise, e aí é bem importante tratar isso de forma bem meticulosa, porque esse é um conceito, diga-se de passagem, sobretudo pelos estudantes que estão começando agora, muitas vezes mal compreendido. Então, é importante a gente vilar desde o começo, para se ter essa noção do que é esse gozo na psicanálise, tá bom? Bom, muito obrigada mais uma vez pela atenção de vocês, e até a próxima gravação. Tchau. Tchau. Tchau.